Filipinho 03, manda pra mina saber Manda pra mina saber Com ela não tem caô, é só resumo, tá ligado Ela senta na piroca, ainda fumando baseado Já transei com varamina, mas a braba é a milena Que ela chupa com jeitinho e senta, 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 senta Tchau, tchau Tchau, tchau Com ela não tem caô, é só resumo, tá ligado? Ela senta na piroca, ainda fumando baseado Já transei com varamina, mas a braba é a milena Ela chupa com jeite e senta Tchau, tchau 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 Tchau